Primeiro-ministro, o subautoridade local, Sira, ato prepara recurso onde implementa poder local. Chefe-governo, Kaira Lashnana Guzman Hateten, governo da Ruteona preparação Sira com a boa implementação política descentralização no poder local, nebe-se prioridade durante o mandato do governo da Sia. Também, Kaira Lashnana Guzman, o suba-sefício com Sira, ato prepara recurso ou qualidade onde o serviço onde o governo implementa poder local. Também é que é o governo local importante, também é o município de Nelara. E nem a quem nós prepara a Andria, prepara a Fé Tocira, nós ato vai ao governo local. E quando eu tinha no governo local, eu telepou o ministro, mas serviço a nossa ministro, ministro de Agricultura, ministro de Turismo, ministro de Bahia, ministro de Bahia, ministro de Bahia. A nossa ministro, ainda é o município de Nelara, e também é a Assembleia Municipal. Para mim, eu sou o município de Nelara. Xanana Guzman afirma, estrutura, poder local, Ranesan Moço, deputado Sira e Assembleia Municipal, Maibê e Manebê Serviço, tem que ratenhar o plano, gestão no ratenhar serviço, onde radia a povo nem moris. Mano que afeta no meu ratenhar finanças, ratenhar plano, ratenhar administração, ratenhar engenharia, ratenhar e donar, ratenhar e donar, ratenhar e donar. Apresenta orçamento para a Assembleia, ratenhar como maibus, posto de donar, posto de donar, ratenhar e saída, mas que o município não é preciso, povo e o município não é preciso, tu ir ao Salveia, aprova-tea, quando ralho, se vai de fulano e de fulano duro, não sabe o que tem, não sabe o que tem, não sabe o que tem lá. Demos, e tanto prepara, prepara feto para tudo, na barra. E aí, pro시면 o governo, caraço, banho, reasseta, pergunstado, não sabe o que tem, não sabe o que tem, mas tá fazendo, não sabe, mais nada está fazendo, pergunstando, o que tem, não sabe o que tem, não sabe o que tem, não sabe o que tem, o que tem, não sabe, caro. O governo tem ali na praia, se dá um minuto, 어서 trabalha no sul para subir, e machache o que tem lá. Aí, claro, é muito importante. O governo estabeleceu na Programa Nacional de Desenvolvimento do Sul no dar estratégia Governo União de BHU desenvolve processo e retina Rio-Nrua-San do Recém-Rua ou base legal resolução governo número IDA para Rio-Nrua-San do Recém-Rua lorão do Recém-Lima, Fulham, Janeiro. PNDES em objetivo atuadia condição socioeconômica no governo local Diaglio, Bafeto, Romana e Jesus Cusira e Timor-Leste. Arsenio Suarez, Alexandre dos Santos, RTT Li